Rã, rã, rã Oi me agarrando mó doidona Tentando me envergonhar E olha só eu sou da boca Pra isso não vou ligar Que antes nós não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou E vocês todas querem jogar Ô, Pietra Joga essa xeraca no meu fuzil De luneto bonde E essa flancha preta Tropa do DJG Que dominou a cidade